O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Os cursos que foram fundadores dessa universidade e ações como essa são importantíssimas para mostrar à sociedade interna e externa, comunidade interna e externa, da importância do ensino público gratuito e de qualidade no país. É uma alegria muito grande participar desse momento histórico. Na última segunda-feira, o curso de odontologia realizou um grande evento no setor de saúde para marcar os 105 anos da criação da graduação. A comemoração teve a presença de autoridades e até uma apresentação musical. E claro, aniversário tem que ter bolo. A gente sempre pode melhorar, são 105 anos de história, de tradição. Nós devemos preservar aquilo que é bom e melhorar aquilo que pode ser melhorado. Sempre há um caminho a ser seguido e esse é o futuro da odontologia, do curso de odontologia da UFPR, melhorar sempre. O Instituto Legado promove todos os anos o Projeto Legado. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos que incentiva o empreendedorismo social. A iniciativa já envolveu pelo menos 100 organizações e a nossa equipe foi conhecer de perto o projeto. O empreendedorismo social é uma iniciativa com impacto na sociedade. Esse é o conceito que o Projeto Legado propõe em um programa de capacitação com 20 organizações sociais. Durante um ano, as ONGs recebem informação gratuita em captação de recursos, gestão de projetos, aspectos jurídicos e comunicação. O Instituto Legado é quem organiza o projeto, que está na quinta edição. Ele veio com essa ideia de oferecer essa capacitação para as organizações sociais, que é uma capacitação meio modelo Vale do Silício. Você tem que aprender os mecanismos, as técnicas, os processos de mercado, para você aumentar o impacto do propósito que você quer atingir. Do propósito para o bem que você quer atingir. Uma das participantes desse ano foi a We Are All Smarts, ou UAS. O foco é a educação tecnológica para jovens, desde manusear componentes eletrônicos até programação. O objetivo é estimular a formulação de uma ideia e o desenvolvimento de um projeto. É muito bom para mim que eu estou aprendendo novas experiências, conseguindo mexer mais no Arduino, para no futuro talvez poder montar robô, alguma coisa do tipo. A gente está aprendendo sobre os LED, montando robô, né? E está sendo uma nossa experiência. A UAS foi uma das três contempladas pelo Prêmio Legado 2017, evento realizado no final do ano de capacitação. A organização recebe 10 mil reais e um ano de mentoria, para colocar todos os ensinamentos em prática. Nesse próximo ano a gente espera formatar um modelo de capacitação dos nossos professores, colaboradores, para com esse modelo novo a gente conseguir abracar mais turmas e envolver mais gente e aumentar nosso impacto. As outras duas premiadas foram a 5C, em Paranaguá, e o Barco Sorriso. No final das contas, todas as organizações que participaram saem vencedoras e recebem mentoria gratuita em 2018. Do nosso ponto de vista, o empreendedorismo social é um empreendedorismo inovador. A inovação faz parte do DNA do empreendedor, principalmente do empreendedor social. Ele tem que ter muita criatividade e buscar novos recursos, novos meios, novos métodos para atingir os seus objetivos. A novidade para o próximo ano é uma parceria com o Google for Education. A proposta é a difusão do empreendedorismo social através da tecnologia. E cada ação dessas deixa um legado por onde passa e inspira cada vez mais pessoas a construírem uma sociedade melhor. Esse ano, o Ambulatório Especializado no Tratamento de Crianças com Síndrome de Down do HC completa há 20 anos. E para comemorar, foi escrito um livro sobre a síndrome. O Ambulatório para Crianças com Síndrome de Down surgiu há 20 anos e traz profissionais de diversas áreas para ajudar no desenvolvimento das crianças portadoras da síndrome. O sistema é único no Brasil e já serviu de modelo para outros ambulatórios. Em comemoração a isso e como forma de pesquisa de pós-graduação, a professora Maria de Fátima Mineto, juntamente com outros colaboradores do Ambulatório, escreveu um livro falando sobre o tema. Esse livro foi um sonho de muitas pessoas e ele está comemorando 20 anos do nosso ambulatório, no intuito de interligar a área da saúde com a educação. E que a gente possa ter um entendimento do desenvolvimento, não só pensando na situação da síndrome em si, ou seja, das condições clínicas da criança, mas dos ambientes diferentes que essa criança frequenta e que a gente possa, enquanto equipe, estar não só conhecendo, mas interferindo para que esses ambientes sejam fatores de proteção ao desenvolvimento e não fatores de risco. O livro foi feito com base em um prontuário bioecológico, que estuda não só as condições físicas, mas também o ambiente em que a criança com síndrome vive. Além da professora, vários outros profissionais da área de saúde e de educação ajudaram na elaboração de alguns capítulos. Inclusive, um capítulo sobre autodefensoria foi escrito por duas pessoas com síndrome de Down. Além deles, a médica Beatriz Elizabeth Bagantin também participou na parte de pesquisa. Nós fizemos essa avaliação que até propiciou um olhar para esses novos pacientes que vão chegando e mesmo os que continuam, para a gente estar sempre aprimorando e incentivando que metas mais promissoras acabem sendo implementadas. Beatriz fez esse estudo para uma tese de doutorado. Foram 1.207 pacientes do ambulatório que foram estudados para a obtenção de vários dados. Foi feita por mim essa pesquisa com a orientação da doutora Neiva, a professora doutora Maria de Fátima Mineto. Então, para a gente ter uma avaliação bem ampla desses pacientes. Noêmia Cavalheiro foi a fundadora do ambulatório. É assistente social e mãe de Carlos Eduardo, que também nasceu com a síndrome. Como percebeu que havia poucos estudos sobre o assunto na época, ela fundou o ambulatório. No livro, ela conta um pouco dessa história. Em 93, nasceu a Associação Reviverdau, por causa desse atendimento com a família. E depois, com a convivência com a família, eu fui observando que todas as crianças tinham patologias associadas à síndrome de Down. Então, a síndrome de Down não é uma doença, mas ela tem várias questões de doenças que podem vir a se associar à síndrome de Down e podem complicar a vida do bebê. O ambulatório funciona com funcionários voluntários, como André Esperandio. O donto pediatra há 28 anos, ela trabalha há 12 no hospital. A minha vida mudou completamente depois que eu comecei a trabalhar aqui. Na verdade, eu aprendi tudo sobre odontologia na síndrome de Down aqui no ambulatório. Eu aprendi com todos os profissionais. Eu aprendi muita parte de fono, físio, a parte médica, a parte psicológica. Eu adoro ser voluntária aqui. Foi comemorado nesta sexta-feira o jubileu de ouro da turma de medicina veterinária, lá de 1967. Formaram a mesa da celebração o reitor da Universidade Federal, professor Ricardo Marcelo Fonseca, e o diretor do setor de ciências agrárias, Amadeu Bona Filho. Também estiveram presentes o presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, Sebastião Costa Guedes, e o vice-diretor do Hospital Veterinário, Antônio Valdir Cunha da Silva. 19 ex-graduandos receberam as homenagens e o orador da turma, Romualdo Gurac, discursou durante o evento. E esta semana, o curso de farmácia aqui da UFPR promoveu uma campanha com orientações sobre a utilização do protetor solar. Com a chegada do verão, os cuidados com a pele devem ser redobrados, mas as dicas valem para o ano inteiro. Aqui no pátio da reitoria está acontecendo a campanha nacional da fotoeducação. Ela é promovida pelo curso de farmácia e é a primeira vez aqui na UFPR. O objetivo é falar sobre o cuidado com a pele e também o uso do protetor solar. Para conversar um pouquinho sobre isso, a gente está aqui com a farmacêutica Rosana. Tudo bem, Rosana? Olá, tudo bem. E a gente queria conversar um pouco sobre... Hoje está um dia nublado, e as pessoas às vezes acham que não precisa usar o protetor solar, mas é importante. Sim, é importante utilizar o protetor solar em dias nublados, porque a radiação ultravioleta, que é responsável pelo câncer de pele, ela atravessa as nuvens nesses dias. Então, 50, 60% da radiação ainda atinge a nossa pele. Então, pode causar o câncer de pele e o uso do protetor solar é igualmente importante, então, em dias nublados. E esse é o principal tema desse ano, o combate ao câncer de pele. Então, com certeza, estar dentro de um ambiente universitário, debatendo sobre isso, também é relevante. Com certeza. O objetivo da campanha é orientar a população da importância do uso do protetor solar para a prevenção do câncer de pele. Mas também o uso correto do protetor solar. Muitas pessoas usam o protetor solar uma única vez ao dia, por exemplo. E o certo é reaplicar o protetor solar. E explicamos também a forma correta de aplicar o protetor solar, os movimentos que devem ser feitos e tudo mais. O tempo segue entre nuvens no estado do Paraná, mas as temperaturas devem subir neste final de semana. Confira agora na nossa previsão do tempo do CEMEPAR. O final de semana chega com temperaturas altas e possibilidade de chuva em todo o estado. Na sexta-feira, a previsão é de pancadas de chuva no litoral. A máxima é de 29 graus em Pontal do Paraná e 27 em Matinhos. Em Curitiba, o sábado tem pancadas de chuva isoladas, com máxima de 29 graus e a mínima de 16. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens no interior do Paraná. Máxima de 34 graus em Balutina e de 32 em Toledo. O ano está próximo do fim e as programações para o final de semana ficam ainda mais especiais. Confira agora o que há de legal para fazer na nossa Agenda Cultural. Que tal fazer aquela compra de final de ano e ainda fazer o bem? Nesta sexta e sábado acontece o Bazar Fashion, produzido pela Associação Amigos do HC. Durante os dois dias, será possível comprar peças novas e seminovas, nacionais e internacionais, por um preço super em conta. Além disso, você pode deixar alguma peça para venda e ainda ganhar um desconto na sua compra. Todo o dinheiro arrecadado vai para o Hospital de Clínicas da UFPR. O Bazar acontece na sexta, das 9 da manhã e 7 da noite, e no sábado, das 9 da manhã a 1 da tarde, na Boutique dos Amigos do HC. Ainda nesta sexta e sábado, o coro da UFPR apresenta o Requiem de Devojac. A apresentação busca trazer reflexões sobre os mistérios da vida e da morte. A obra foi composta em 1891 para o Festival de Música de Birmingham. As sessões serão às 8 e meia da noite, no Teatro da Reitoria. A entrada é gratuita, mas você pode colaborar levando uma caixa de leite em pó ou leite longa vida para o Instituto Semeando a Paz. Durante todo o final de semana, acontece o LAB, evento que traz o resultado do processo criativo de artistas de várias áreas, como dança, teatro, performance, música e artes plásticas. O evento acontece na Casa Hoffman e faz parte da ação final do projeto Investigação do Movimento Particular. As apresentações acontecem sempre às 8 da noite e à entrada de graça. Ainda neste final de semana, é possível participar da décima Mostra de Artes, organizada pelo Departamento de Artes da UFPR. A exposição, que fica aberta até o dia 14 de março do ano que vem, apresenta os trabalhos produzidos neste ano pelos alunos de artes visuais. As obras trazem temas como corpo e violência, paisagem, relações de espaço e o universo íntimo dos artistas. A Mostra é aberta ao público e vale a pena conferir. E aí, gostou da programação para o final de semana? A gente espera que sim! Até a próxima! Tchau! E faltando pouco mais de uma semana para a UFPR completar 105 anos, uma programação especial de atividade já foi iniciada para marcar a data. E o reitor da Universidade, Ricardo Marcelo Fonseca, deixou uma mensagem para este início das celebrações. Olá a todos e a todas! Vocês já pararam para pensar o que representou 2017 em suas vidas? Aqui na UFPR, o ano foi de mudança, de adequação e de superação. Mudança de gestão, mudança de hábitos e mudança de posturas. Ao mesmo tempo, foi um ano de adequação às novas medidas do governo federal e, por isso, foi um ano de superação. Mas chegamos ao fim com vários desafios vencidos, conquistas realizadas e com muitos motivos para comemorar os 105 anos da Universidade. Por isso, faço um convite muito especial para que você nos acompanhe no Conselho Universitário, do dia 14 de dezembro, às 19 horas, no Teatro da Reitoria. Será uma ocasião com arte, cultura, reconhecimentos e com festa. A sessão é aberta. Venha celebrar com a gente! O UFPR Notícias chega ao fim e, como sempre, nós lembramos que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube e rever esse e outros programas na nossa rede social e também no site. E se você tiver alguma sugestão, já sabe, é só mandar um e-mail para a gente aqui no tv.ufpr.br. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo resto de sexta-feira e um excelente fim de semana. Até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri